Se envolver com o desenvolvido, com o cachorrão ela chama Pede pra pouco força treinada bandidona Se emoção se sente, manda fora e sangue se guia A minha boca tu não vai ouvir te arro Bandida da quebrada, bota pose no malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bando Futei pra poucas ideias, por mais louca, tô sentando Soca, socadinha, que delícia, vai socar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Sou pra essa porra, sem parar Sou pra essa porra, sem parar Soca, soca, socadinha, que delícia, vai socar Soca, soca, socadinha, que delícia, vai socar Eu vou socar, eu vou socar, eu vou socar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Botar ela pra amar Se você tem ali no beat, o melhor que tá tendo Brabo demais Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Se envolver com o desenvolvido, com o cachorrão ela chama Pente pra pôr com força, treinada bandidona Pente pra pôr com força, treinada bandidona Sem emoção cê sente mais fácil e sem pior Minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota por de normalado Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava fora Futei pra poucas ideias, por maloca tô sentado Vai socar, socar de ai que delícia, vai socar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Tô pra sabor, sem parar Vai socar, socar, socar de ai que delícia, vai socar Eu vou socar, eu vou socar, eu vou socar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Botar ela pra amar, botar ela pra amar Botar ela pra amar, botar ela pra amar Se ela é no beat, o melhor que tá dentro É brabo demais, é ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo Trabo demais, é ele mesmo, 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 é